Os trabalhos ligados à internet tiveram um aumento de quase 60% nos primeiros meses desse ano. Um setor que não para de crescer e gerar emprego. O mundo ao alcance de um clique. Assim é a internet. Uma ferramenta que tem sido cada vez mais utilizada pelas empresas e gerado muitas oportunidades de emprego. Janaína e Jéssica são relações públicas e tem uma empresa de marketing digital. Elas contrataram uma pessoa e já estão à procura de mais uma para poder atender o aumento na demanda. A gente está nesse processo de aumento de demanda. Então a gente já está fazendo novas contratações, além da equipe que a gente tem. Até mesmo para poder atender esse público. Eu acho que só vai crescer a partir de agora. E nos dias de hoje, quem não está assim conectado? Segundo uma empresa de empregos na internet, nos primeiros meses do ano, as vagas de trabalho tiveram um aumento de quase 60% em relação ao mesmo período do ano passado. Reflexo que pode ser sentido aqui, no interior. Segundo este consultor especializado em estratégia digital, a demanda deste mercado só tende a crescer. Várias empresas ainda não têm nem site. E algumas estão até cortando essa etapa do site para ter direto um perfil. E precisa de alguma pessoa para gerenciar isso. Então como a barreira é muito baixa, criar um perfil no Instagram, no Facebook, não tem uma dificuldade elevada. A pessoa entra e cria o perfil e gerencia isso. Bruno é programador e sentiu que nos últimos 10 anos, os smartphones foram um dos grandes responsáveis por esse crescimento do mercado. Muitas empresas que nem tinham site, agora já se preocupam em administrar, inclusive, as redes sociais. Os empresários vêm percebendo que os clientes deles estão ali também conectados, estão fazendo uso dessas redes. E a procura por esse mercado agora cresceu muito devido à popularização desses itens no momento. Para o Sérgio, que conseguiu a vaga, o segredo é buscar qualificação e estar atento ao mercado. Sempre acompanhando novidades por grupos e Facebook, fazendo cursos e sempre se atualizando, porque o mundo digital não para.